O que é isso? Talvez não seja meu filho, Macari Mas esse garoto conquistou o meu coração Ele precisa de uma família e eu vou dar isso a ele Se você não quiser fazer parte desta família Quem vai ter que ir embora daqui é você Escute bem, Macari Você não entra nesta casa se não for com o Kevin Então vai e encontra o nosso filho Tá bem Música 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 Música